Hoje estou fazendo batata chips e batatinha em palitinho. Aqui já ralei fininho batata chips e aqui já cortei batata em palito. E bora fritar, né? Receita da japinha colorida. Agora estou fritando. Ok. 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 batata em palito, uma palitinha. Agora eu vou desfiar a linguiça e vou fazendo azeite. Aqui eu usei esse azeite galo, dia a dia. Esse serve para refogar e grelhar. Aqui já está com a linguiça tudo picadinha, eu tirei a casca dela. Já está pronto, a linguiça está ficando assadinha. Eu desfiei tudo ela. Olha o petisco de hoje, já está pronto. Está batata em palito, batata chips e linguiça toscana desfiado. Estão servidos? Eu estou. Está tudo gostoso, está bem crocante. Vocês podem ver que está crocante. Olha o barulhinho. Então, minha receita de hoje, esse é petisco. Eu uso shoyu e molho inglês aqui na batata. Olha, fica gostoso. Batata chips. E o molho inglês e o molho inglês. Então, eu não uso sal. Tem que ver a crocância. Olha o barulhinho. Que delícia. Pessoal, estão servidos? Ficou gostoso. Deixa eu experimentar mais uma. Olha a crocância. Nossa, ficou uma delícia, hein? Olha o meu petisco de hoje. Gostaram, pessoal? Estão servidos? Até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau. 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 Tchau.